Música Uma boa notícia para São Gotardo e região. Tudo indica que as novas alas do Hospital Municipal e o Centro de Hemodiálise devem ficar prontos até o começo de 2022. Marcoto, nós estamos num andar aqui do hospital, que vai ser UTI. Realmente, conta para nós desse local aqui e sua utilidade, em que tempo nós estamos aqui de construção. Sim, aqui vai ser a UTI adulto, e no andar de baixo vai ser a UTI neonatal, e também tem a área da enfermaria de baixo que já está funcionando. Então aqui são três pavimentos. Em conjunto também nós estamos executando a parte da hemodiálise. Então todas as duas obras estão previstas para estar acabando no final do ano, para começo do ano que vem. Então assim, é uma grata satisfação. Inclusive, no momento oportuno, nós vamos estar divulgando também as doações das empresas, de cooperativas e do Ministério Público também, que fizeram doação para a gente. Mas nós queremos montar o sistema elétrico primeiro para estar fazendo essa divulgação. E também é uma satisfação muito grande das pessoas que colaboram também nas promoções. E com isso aqui nós estamos realmente muito satisfeitos com o andamento da obra. Vocês conseguiram um investimento para botar energia aqui com bastante folga, também a parte de água. Conta para nós desses investimentos. A questão do poço artesiano, a gente fez o poço artesiano porque a hemodiálise vai um volume de água muito grande. Por isso a gente quis fazer o poço artesiano e felizmente deu 12 mil litros por hora. Isso abastece todo o hospital, não só a hemodiálise, mas todo o hospital. Isso faz uma economia muito grande, uma segurança muito grande para a Santa Casa. A parte de energia também foi arrumado um gerador ali. Dá também com folga para poder manter o hospital funcionando sem nenhum blackout. Sim, no planejamento que nós fizemos é colocar energia. Pode até duplicar o hospital que ainda vai ter energia para um bom funcionamento. Aqui na UTI, quantos leitos vão ter nesse local? O que vai ser oferecido aqui, Marco? Já tem um projeto nesse sentido? Sim, tem um projeto. Para a UTI neonatal, nós estamos programados para 10 leitos e a UTI adulto também 10 UTI. E também lá na hemodiálise também está projetado para 10 cadeiras para fazer a hemodiálise. E tem condições, pelo aumento que nós fizemos também, de estar até com 20 cadeiras para fazer a hemodiálise. Marco, hoje em dia o hospital é mantido através de verbas públicas. Existe a possibilidade do hospital trabalhar com a situação público-privada? Existe, sim. O Hudson, nessa questão, por exemplo, o pessoal fica muito preocupado. E quem é atendido pelo SUS vai ser atendido da mesma forma e muito melhor ainda. Por quê? Porque o hospital, recebendo convênios e consultas, operações particulares também, com certeza vai ajudar muito as especialidades. Não vamos ter condições de ter tomografia, ressonância magnética, a parte de ortopédica, enfim. Não vamos aumentar mais as especialidades. Então, nesse caso, por exemplo, o público-privado vai melhorar muito mais para quem está no SUS. Por quê? Porque vão ser atendidos muito melhor ainda do que está hoje. O atendimento público vai ser mantido e talvez incorporado um atendimento privado para poder trazer investimentos, para poder sustentar melhor. Com certeza. Vai ter muito mais especialidades. Os parlamentares podem estar colocando muito mais emendas também, quando é assim, quando se torna uma filantropia. Então, é muito mais fácil adquirir emendas dos deputados. Acontece trabalho, é um trabalho feito pela Irmandade. Como você acabou de dizer, que durante essa visita, existem muitas pessoas doando seu trabalho, seu tempo, para que se realize. Fala para nós, em termos de números, o que a Irmandade já conseguiu em investimentos aqui para o hospital? Bom, na verdade, hoje, por exemplo, a Irmandade já conta com em torno de 4 milhões de reais nessa construção. E acredito que até terminar, acredito que vai mais 2 milhões de reais para essa estrutura ficar pronta. Tanto para a estrutura da hemodiálise, neonatal e UTI adulto. Vamos ter um salto na qualidade de atendimento em saúde em São Gotardo. Com certeza. O nosso sonho, realmente, é que se torne a melhor saúde da região. Então, isso nos alegra muito, porque eu acho que o pessoal de São Gotardo colabora muito. E eu tenho certeza que isso vai ser uma conquista muito grande. Música 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 Música